É possível estabelecer uma relação precisa, uma associação causal entre literatura e medicina? Fica com a gente. Segundo Moacir Sclia, médico brasileiro, porto-alegrense, nascido em 1937, no seu monumental A Paixão Transformada, uma coletânea de textos comentados que, de uma forma ou de outra, marcaram a evolução da medicina e a luta do homem contra a doença, a comparação da medicina com o amor é pertinente. Essa relação entre o médico e o paciente é marcada, segundo Sclia, pela emoção, pela angústia, pelo medo. E essa linguagem é transformada pelo médico em algo simples, técnico, neutro. Segundo Sclia, a mesma linguagem, técnica, transformada pelo médico, é a que se encontra nos textos publicados em revistas médicas, técnicas, neutras. Nesses textos, não há pontos de exclamação, não há reticências, raramente um ponto de interrogação. não há espanto, não há terror, não há incredulidade. Esse tipo de texto, segundo ele, já não é suficiente para traduzir, para conter a ansiedade diante da doença, do sofrimento, da morte. E então o médico recorrerá à ficção, à poesia. Assim, é possível estabelecer uma relação causal entre medicina e literatura. Na Inglaterra vitoriana, não era raro médicos prolíficos, escritores de ensaios, biografias, ficção. Essa situação mudou, em primeiro lugar, porque o médico perdeu a posição aristocrática que tinha na época. Depois, a medicina foi adquirindo um caráter cada vez mais técnico, pouco compatível com a expressão humanista. Foi sobretudo a partir da Renascença, a doença e a medicina passaram a ser temas frequentemente abordados por escritores. Mulher, Montaigne, Baudelaire, Tolstói, Bernard Shaw, recusaram-se a endossar a ideia do médico como um sacerdote e, ao fazê-lo, humanizaram a profissão e ensinaram os próprios médicos uma lição de humildade. As grandes obras literárias, além de representarem um mergulho na condição humana, situam enfermidade e medicina em seu contexto histórico. O surgimento da sífilis na Europa, por exemplo, é marcado pelo poema de Frank Castoro. De Foie descreveu os terrores da peste. A montanha mágica de Thomas Mann e o poema Pneumotórax, de Manuel Bandeira, mostram a dramaticidade da tuberculose. Poucos textos ilustram de forma tão pungente a situação do doente grave quanto a morte de Ivan Illich. Há um trecho da novela de Tostoi em que pode-se ler o seguinte. O médico assumia a mesma atitude que ele adotava diante de um réu. Isso, mas aquilo, dizia o médico. Indica que o senhor tem internamente aquilo e aquele outro problema. Entretanto, se o diagnóstico não se confirmar mediante tal ou qual exame, teremos de supor que o senhor sofre desta ou daquela doença. Se acontecer uma outra alternativa, então, e assim por diante. Só uma questão tinha importância para Ivan Illich. Tratava-se ou não de um caso perigoso. Dessa importuna indagação, o doutor sequer tomou conhecimento. Do ponto de vista médico, a pergunta era inútil. Não entrava sequer em cogitação. o verdadeiro problema era decidir que situação era mais provável. Rim, prolapso, bronquite, crônica, apendicite. O doutor optou por esta última possibilidade, ressalvando que o exame de urina poderia trazer novos elementos com o que o caso seria reexaminado. Tal conduta reproduzia o que Ivan adotar milhares de vezes e sempre com brilho em relação aos réus. Brilhante foi também o doutor ao apresentar suas conclusões. Ao fazê-lo, olhou triunfante, exultante, o réu por cima dos óculos. do que disse, Ivan Elite estava muito doente, situação que em absoluto era importante para o médico ou para qualquer outra pessoa. Chegou a essa conclusão em meio a um doloroso espanto. Sentia pena de si mesmo, irritação contra a indiferença do médico. Em silêncio, pôs-se de pé, depositou o dinheiro da consulta sobre a mesa, suspirou e no impulso final disse, muitas vezes nós, os doentes, fazemos perguntas impertinentes, mas eu queria saber, essa doença é ou não é perigosa? o doutor mirou através dos óculos com um olhar que parecia dizer acusado, se não se restringir as questões que lhe são dirigidas, serei forçado a mandar retirá-lo da sala de audiência. Já lhe adiantei o que me parece essencial e conveniente, disse. mais detalhes nos dará o exame de laboratório. O texto de Tostói parece querer nos dizer que o real sentido das coisas pode ser melhor percebido diante da perspectiva da morte. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre medicina e literatura. Até lá. Tchau.